Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kotsuki, dessa vez com a revisão do capítulo 835, esse capítulo que veio assim cheio de respostas para a gente. Mas antes disso, como é de praxe, eu vou ler para vocês a charada número 5. A charada vai dar uma complicada legal, que vocês estavam falando muito que, ah, não, tá muito fácil, tá muito fácil, beleza. Agora ela vai dar uma complicada e essa charada vai ser diferente. Na verdade, são quatro charadas em uma e você tem que escolher um dos quatro caminhos, responder uma dessas charadas e para seguir assim em frente com o jogo, certo? Não pode responder mais de uma charada mesmo se você souber a resposta, tá? Até porque se você fizer isso, você pode explodir, se é que vocês me entendem, né? Então vocês vão lendo a charada aqui e vocês vão entender melhor a ideia. Charada número 5, para se tornar mais forte. Vocês correm para a direção que os piratas foram vistos, ignorando os avisos dos moradores. É hora de provar suas habilidades de luta. Você se lembra de todo seu treinamento e recorda-se de certo revolucionário que prometeu ajudar-lhe a ganhar um novo poder se você fizesse um favor e resolvesse sua charada. Então aqui você tem quatro charadas, escolha um desses caminhos. Logia, você já ouviu falar de mim? Sou a lenda entre as lendas, entre os murmúrios das pessoas. A fraqueza de todos é minha maior força? O torno impossível o possível. Contra o cem eu posso começar a me preocupar, mas eu dissolverei sua habilidade antes que consiga me atacar. Sabe que fruta sou? Zoan. Você pode me chamar de monstro, pode me chamar de Deus. No novo mundo me deram esse nome. Não temo o mar, embora me enfraquece. Mesmo que me ataque, eu me recuperarei. Os espadachins me temem, os médicos me buscam. Você sabe que fruta sou? Paramécia. Você nunca ouviu falar de mim, nunca escutou de minha habilidade. Não adianta tentar me descobrir. Não ouvirá de mim em batalha, mas estarei ao teu lado na paz. E a última charada que é para não usuário. Meus músculos são fortes como aço. Minha percepção não deixa nada passar. Os fracos sequer podem manter-se de pé em minha presença. Não preciso de uma fruta para ultrapassar sua habilidade. Muito bem, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia. Vocês têm essas quatro opções. Responda uma delas. Cada uma vai para uma página diferente, certo? Mas que no final a história vai ser a mesma para decidir que tipo de poder terá o personagem você dessa história. Agora vamos passar para a revisão do capítulo propriamente dita. Uma coisa que eu nunca lembro de falar, porque eu sou muito desnaturada é não se esqueçam de depois conferir o link aqui na descrição do capítulo pelos meus companheiros de tripulação, o Haris Khan. Vou atualizar a descrição e vou colocar o link do capítulo aqui embaixo. Começamos com o Color Speed, com 19 anos de aniversário de One Piece, que é ano pra caramba, né? Eu fico pensando assim, cara, eu tô ficando velha, porque eu acompanho One Piece há 9 anos e o negócio tem 19 anos, assim, tipo, ok. Logo no começo do capítulo descobrimos, entre aspas, descobrimos completamente no final do capítulo a função daquela coisa preta estranha, né? Que tá tirando a alma das pessoas e as pessoas estão felizes, né? Aquela mostra lá que é igualzinha a Scarlet barra, igualzinha a Rebeca, que tem a alma dela, um pedaço da alma dela tirada, ela tá sorrindo, tipo, isso é muito, muito creepy, entendeu? Tipo, meu, como assim? Você vê a estranha devoção do pessoal na ilha de Tottenham, né? O que eles não fazem pra ter a proteção de Mion, que é a mais alta proteção, se você parar pra pensar. E eles não hesitam em dar um pedaço na alma deles e, em prol do governo, isso, sério, isso é muito creepy. Eu fiquei, tipo, meu, que bizarro. Mas isso faz uma referência bem interessante se você pensar nas grandes ditaduras que têm apoio do povo, assim, sabe? A gente pode citar até mesmo o começo da ditadura militar ou mesmo o nazismo, assim, sabe? Que as pessoas acreditam realmente que aquilo é bom, apesar de ser uma coisa, assim, completamente louca, né? Essa coisa, tipo, meio que lavagem cerebral, por assim dizer, né? E acertamos, acertei, a kumanomi da Big Mom, né? Aquela discussão que eu puxei, eu acho que em abril, eu vou até colocar a conversa aqui de novo, não vou me colocar eu entrando no Facebook outra vez, que eu comentei, né, com uma conversa depois com o Jader, no vlog da Grigelinha, e o Rodrigo da One Piece World, a possibilidade de que a kumanomi da Big Mom tivesse a ver com a alma. Na época, todo mundo falou, tipo, nossa, que ideia maluca e tal, mas, mas, ó, acabou sendo isso mesmo, né, galerinha? A gente acertou. Um dos acertos que a gente teve nesse capítulo, teve um outro que eu vou falar lá pro final. E eu ri demais, assim, a gente volta pro bosque, volta pro Luffy, então, e ele sequestrou a Nami, tipo, parabéns, Luffy, você sequestrou a Nami, né? E nessa cena, se vocês pararam pra pensar, ou melhor, se vocês pararam pra prestar atenção, é bem interessante, porque tem um gato ali no fundo, que na verdade é o Sandy, que na verdade é um gato, que foi transformado em Sandy, whatever, né, pela habilidade da Brulé, e a gente vê que ele está todo envergonhadinho, olhando pela Nami, tipo, meu, tal. Então, sim, muito provavelmente a kumanomi da Brulé dá a personalidade pras cópias, né, o que vai ser bem interessante, provavelmente vai ser uma fraqueza mais pra frente. Vemos a Nami se, num flashback, se soltando, utilizando-se da sua nova arma, né, o que é bom, né, porque ela anda muito apagada, pô, desde o time skip, então é bom ver elas lutando, né, ela dá até uma cavalhota muito louca. E os golpes são refletidos no espelho da Brulé, né, assim que a Nami se solta, a Carol estiver pra cima e não dá certo, né, acaba ficando presa. E eu fiquei muito curiosa de como será que funciona esse mundo do espelho. Alguém acabou de postar alguma coisa no Facebook, né, vocês viram que fez uma... Se é um mundo de verdade, se é só aquele pedacinho, assim, sabe, que a Brulé mostrou. Esse capítulo em si eu não achei nenhuma referência direta a um conto de fadas, mas esse cenário em si, completo, devorar a alma, ficar preso dentro de um espelho, lembra muito essa ideia de contos de fadas em geral, não exatamente apontando pra um. E foda porque o Chopper vira com aquela estratégia cabalha dos zodíacos, não, vamos nos separar, eu fico pra trás, você vai em frente, pans, eu ganho tempo aqui e morre, ou no caso de One Piece é preso, né. E, nossa, agora a coisa ficou preta, a Carrot tá presa, o Chopper está preso, a gente sabe que depois que ele usar o Monster Punch ele não pode se mexer por algum tempo, o Jinbei provavelmente deve estar preso também, a gente tem um só de que também tá preso, então só tem o Luffy, a Nami, o Brook e o Pedro. Mano, o negócio tá, nossa, o negócio, gente, tá muito feio, muito feio. E é dito que a Big Mom coleciona bichos estranhos, né, a Brulé comenta que ela nunca vai estar satisfeita com só, só, coisa pouca, todas as raças do mundo, né, e isso parece que o Luffy vai ficar muito feliz em ver essa coleção, né. Estranho, opa, curti. E, cara, quando eu li essa, a parte que a Nami fala, subestimamos a Yonko. Subestimamos a Yonko. Tá certo, tá certo, ó, parabéns, parabéns, continue assim que vocês vão morrer, ó, fácil. E o gigante, né, ainda fala, né, que a Nami começa a interrugar ele, Pans, que o Chopper foi derrotado pelas árvores. O Monster Point derrotado por uma árvore. Ok, tá, seguimos em frente. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele olhando pra Nami, olhando pro Luffy, falou, você é fraca. E ela fica puta com isso, lógico que ela fica puta com isso, né. Mas, assim, eu fiquei pensando, será que isso não tem algum outro sentido? Porque ela falou que, ele falou que a Nami é fraca e falou que o Luffy era forte. Certo? Não, beleza, a gente sabe que o Luffy é muito mais forte que a Nami. Mas aí também tem a questão de que o Luffy parou de ser perseguido muito facilmente e a Nami não. Sabe, a Nami demorou um tempão e depois que só que ela foi deixada em paz, né, que a gente não sabe por que que ela foi deixada em paz, né. Porque ela não, aparentemente, lutou diretamente com a floresta. Mas eu fiquei encucada. Será que tem a ver com a força do espírito ou alguma coisa assim também? Não sei, né. Fiquei... Fica aí a dúvida no ar. E ele conta, Nami, esse gigante, que esses fragmentos de alma dão uma espécie de pedágio que a Big Mom pede, tempos em tempos, em troca de proteção. Assim, gente... Gente, fragmento da alma. Você perde, tipo, dois meses, seis meses de vida pra morar num lugar tranquilo. Gente, isso é muito... Nossa, isso é muito extremo, assim. É claro que no mundo de One Piece, você sabe que a taxa de mortalidade é bem alta, né, porque todas as ilhas são suscetíveis a ataques. E uma ilha de Uyongkong seria a das mais seguras, né, mas, cara, isso é muito extremo, assim, sabe. A possibilidade de Motin, que eu discuti até no meu último vídeo, Três Formas de Derrotar a Big Mom, cada vez cresce mais. Só que a questão... Eu até vou citar um outro vídeo. Olha aí, Jader, tô falando de você, hein. O vlog da Grande Linha, ele colocou também como o Luffy pode se tornar um Uyongkong, eu acho, não vou lembrar o nome do seu vídeo, que também pega essa ideia, né, que eu acho que a teoria dele foi até reforçada nesse capítulo, por essa ideia de que mesmo que a Big Mom vira a cair nesse arco, o pessoal de Totland, que é capaz até de dar um pedaço da alma deles pra conseguir proteção, não vai ficar sozinho, eles vão querer que alguém assuma a ilha. Fique na ilha, alguém tome conta da ilha, porque senão ela vai ser atacada de todos os lados. E pode ser nessa daí, que mesmo sem querer, o Luffy acabe assumindo esse posto de Uyongkong. Eu não vou botar, assim, nossa, 100% de fé nisso, mas do jeito que tá, tá caminhando pra esse ladão aí. Também é uma coisa bem interessante que o gigante fala, é que esses fragmentos de alma não podem habitar um corpo com alma, né, o que é meio estranho, porque diz que pode habitar os animais e teoricamente os animais, assim, claro que muitas religiões acreditam que os animais não tenham alma, mas se você parar pra pensar que os animais não tenham alma, o Chopper não teria uma alma, porque ele comeu a Akumanomi, a menos que a Akumanomi deu uma alma pra ele, e eu acho que não, né, seria meio estranho, porque se você parar pra pensar que animais não têm alma, o Chopper pelo menos, os minks eu acredito que sim, mas o Chopper não teria. Eu achei bem estranho esse lance dos animais, mas enfim, o importante é que as pessoas em si não podem ter duas almas no corpo, mas no caso de que aconteceu uma merda assim, roubarem alma do Luffy, vai, porque sempre tem um Mugiwara que cai na habilidade do inimigo, sempre tem, nesse caso vai roubar a alma do Luffy, e o corpo dele vai morrer, tipo, em três segundos, sem alma dentro, né, aí a gente pode, sei lá, pegar o Brook e fazer ele enfiar a alma dentro do Luffy, né, porque aí teria uma alma dentro do corpo do Luffy, seria tipo aquele Chambles do LoL em Punk Hazard, tipo, o Luffy agindo com o Brook, ia ser muito bizarro o Brook virando assim, o Brook barra a Luffy virando, oh, não, eu posso ver essa calcinha, tipo, nossa, que bizarro isso seria. De qualquer forma, o Brook vai ser muito importante nesse arco, muito, eu já tinha falado isso em outros vídeos atrás, provavelmente é o inimigo natural da Big Mom, se esse negócio da alma do Chopper também não for, né, uma coisa natural dele, temos pelo menos dois Mugiwaras que podem lutar contra isso, mas assim, eu permaneci com uma dúvida com tudo isso, porque é dito, que esses fragmentos de alma dão, dão vida pra tudo que tiver no cenário, e por isso que tem um monte de coisa que não devia estar viva, que tá viva, mas e o fucking sol? Tem um capítulo lá atrás, que foi aquele lá que a Big Mom fez um musical, que aparece um sol com vida, entendeu? Uma coisa é você dar vida pra planta, uma coisa é você dar vida pra árvore, outra coisa é você dar vida pro, sei lá, passarinho, sabe? Outra coisa bem distinta é você dar vida pro sol, será que não tem ninguém fazendo uns desenhos infantis aí também, pra ajudar a Big Mom a colocar vida nas coisas? Eu não sei, eu fiquei na dúvida quanto esse sol aí estranho. E no final do capítulo, depois de revelar tanta informação, aparece o comandante Cracker, pegando o cara de baixo, até o cara enterrado, que a gente descobre que não é um gigante, que ele só tem uma cabeça extremamente grande, acontece, no mundo de Outropissa acontece com uma certa frequência até. E esse cara parece que é um dos fortes, pelo título dele, terceiro comandante, se não me engano, alguma coisa assim, pelo esquema de One Piece desde tempos remotos, ele é um dos mais fortes, então fica aquela dúvida, se o Luffy já vai lutar com ele agora, pra liberar o cabeção aí, ou não. Mas o que dá o tchan final no capítulo, é que ele é pai da Lola. E não só isso, no último capítulo, eu até mencionei que eu conversei com um dos meus chanceleres, do grupo que me ajuda na vaquinha, pra comprar a câmera nova pro canal, e ele comentou a possibilidade desse gigante ser um dos antigos esposos da Big Mom, e a gente acertou, olha só, ele realmente era um dos esposos da Big Mom, e ele se enterrou por causa dela, não necessariamente por vontade própria, mas ele tá ali enterradinho e tal. Então, dois acertos nesse capítulo, vem, 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 trapa os chanceleres também, ajuda aí na vaquinha, bacana, pra gente ficar discutindo essas coisas que aparecem na review depois. Então, né, a Big Mom é a mãe da Lola, então a Nami tem um Viver Card da Big Mom, e muita gente ouviu falando assim, ah, grande merda, o Viver Card não vai ser útil de nada, a Big Mom não parece o tipo de pessoa, que vai querer ajudar o Lugui Wars, porque eles ajudaram a filha dela. Não, talvez não faça isso, mas esse cara aí, o Cabeção, provavelmente vai querer ajudar ele, sabendo que eles salvaram sua preciosa filha, a Tifon talvez também ajude eles, e com esse Viver Card, apesar de todos os armadilhas, e todas as outras porcaria que tem um nessa ilha, eles vão saber aonde encontrar o Sandy, porque é só eles seguirem o Viver Card, porque o Sandy vai estar próximo da Big Mom, e no final é o casamento da filha dela. Então eles têm, apesar de todas as armadilhas, um mapa direto para a matriarca da ilha, E outra coisa que o Paulo, meu chanceler, comentou comigo, uma vez que a gente estava aí, em umas excursões da madrugada afora, sobre o One Piece, é se o hack do rei não seria bem mais efetivo, para detonar toda a floresta, levando-se em conta que toda a floresta, é habitada por almas de pessoas, fragmentos pequenos de almas, e não consegue ficar acordado, quem tiver o espírito fraco, perante o hack do rei, então teoricamente, é só dar um tchan de hack do rei, todo mundo ia cair no chão, e a floresta ia ficar tipo imóvel. Olha, eu pensei assim, sim, eu acho que faz muito sentido, seria tipo muito útil, mas o problema é alguém pensar nisso, né, e esse alguém no caso seria o Luffy, então as chances, as chances são bem pequenas, infelizmente são bem pequenas. Então eu acabo a minha opinião, dizendo, né, o que muita gente ficou pensando nesse capítulo, que o Brook provavelmente é o inimigo natural da Big Mom, e a habilidade dela provavelmente não vai funcionar nele, embora muita gente acreditasse que essa habilidade não funcionaria no Luffy, porque o Luffy não sente medo, e aparentemente, pela devoção ali, pela aparência do pessoal ali de boa, tendo a alma arrancada, eu acho que a coisa funciona mesmo, sem um fator medo, gente, o negócio tá cada vez mais embaixo. Então eu vou ficar com o primeiro vídeo por aqui, sim, o primeiro vídeo, isso porque o vídeo tá ficando muito grande, então a partir de então eu vou tentar uma coisa diferente, ou seja, a revisão primeira, né, primeira leitura em minhas opiniões, vai ser no primeiro vídeo, que vai ser lançado um pouquinho depois, que o capítulo sai, e depois a minha leitura dos comentários de vocês, certo, o comentário que vocês fazem, as suas opiniões, entre outras coisas vai sair, entre sábado e domingo, alguma coisa assim, como teste nesse 835, vê se dá certo, então, aguardem que logo mais virá a segunda parte da review. Muito obrigada, e nos vemos no mar.